E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vista assim é ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem o passado Nem revirar um sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida Ela é gatuna, está roubar meu coração Entrar na minha mente sem autorização Roubar milhões de beijos Roubar milhões de amassos Não dá tempo sequer para eu me defender Já que eu não pude evitar cair nas tuas mãos Agora toma conta do meu coração Por favor não me doa, por favor não me engana Por favor não me trata mal Eu só quero ter mais a dizer E com razão Somos sim mais E quem quer mais Vais entender Eu não digo nada Só por dizer E anda sempre alguém por lá Junto à tempestade Onde os pés não tem chão E as mãos perdem a razão Quando o filho dele em casa está doente Eu também choro Quando ele fica triste em casa Eu também deprimo Eu sei que ele só vem Aos domingos e às segundas Mas eu amo mesmo assim Eu amo mesmo assim Não me faltam homens que queiram me dar O anel Mas a verdade é que com ele eu me sinto Como se tivesse subido ao altar Desculpa só é Eu sou a outra Também mereço Ser feliz